O Lelê, o Lá 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 É a dança do E.T. que eu vou te ensinar Bora Você conhece o CD de Antes da Cruz? Sabia que ele foi o primeiro CD do Rosa? Não? Então esse vídeo é pra você É, agora tem um trem passando por aqui Que atrapalha a gravação Olha que beleza Hello meus queridos e queridas E aí, tudo bom? O Rosa de Saron até hoje já tem 13 CDs lançados Não é verdade? Eu aproveitei e coloquei tudo aqui na minha listinha Conta comigo Diante da Cruz Angústia Suprema Olhando de Frente Que é um EP Mas aqui te considera como CD Depois do Inverno Casa dos Espelhos Acústico Preto Acústico e Ao Vivo 1 O Horizonte Distante O Ciete Caminos Que também é um EP Mas aqui te considera como um CD O Agora e o Eterno Latitude e Longitude E o último que é o Cartas ao Remetente Lembrando que daqui a pouco vai lançar aí também O CD do Acústico Ao Vivo Volume 2 Que eu estou muito ansioso Meu coração pulsa Pulsa por causa disso, cara Meu coração pulsa Então, o que a Vibe Rosariana decidiu fazer hoje? A gente decidiu criar uma série Falando de cada um desses CDs Então a gente vai contar a história de cada um deles Então pra começar a gente vai viajar pelo Túnel do Tempo E voltar até o ano de 1994 Esse foi o ano de nascimento do primeiro CD do Rosa Edição 1 Intitulado Diante da Cruz A banda tinha como integrante Marcelo Machado no vocal Eduardo Faro, guitarra Rogério Feltrin no baixo Alessandro na bateria Bortolato no teclado E Alex Nozaki Também ficava na guitarra O Diante da Cruz não foi feito só no formato CD Ele também foi feito no formato em fita cassete e LP E o tio não é tão velho assim Mas ele tem ótimas recordações da fita cassete Até porque eu tinha a fita cassete do Rodolfo E.T. E além de ser outro trem passando Por que? Gente, é tarde Não tem trem passando essa hora E além de ter sido feito nesses formatos Que até então eram os formatos mais expressivos Na época Até porque naquela época não existia MP3 Não existia iPod Não existia celular Não existia baixar música na internet Não tinha lá o tal do iCloud Sei lá, aqui tem iPhone Sabe o que eu tô falando Que é que é uma dificuldade pra baixar a música naquele negócio Ele foi feito de forma independente na Community Studio Que logo depois ela viraria a Core Music E o estúdio ficava lá em Cachoeira Paulista, São Paulo O CD continha nove faixas de white metal e uma produção modesta Porém, ele se tornou um CD revolucionário da época E o legal desse CD é que você percebe que as letras dele são bem atuais Pra aquela época, né Que o Brasil vivia E a musicalidade também era muito forte Você se tocava nisso facilmente Quando você ouvia a própria música que dava o nome do CD Que era o Diante da Cruz Ou então a outra música também Que virou praticamente o hino do rock católico Que é chamada a música Sangria Se vocês procurarem na internet Tem até um vídeo Acho que era aniversário da Code Music Onde eles conseguiram juntar no mesmo palco O Guilherme de Sá Na época muito novo E o Tialão Pra cantar essa música Sangria Eu queria convidar aqui Nessa arena Uma pessoa que fez E faz parte das nossas vidas Jovem aí Tialão Jesus vai entrar Dentro de você E vai transformar Todo o seu viver Vai me libertar Do falso prazer E na sua lembrão Que só me vai sofrer Que só te vai sofrer E esse CD também tinha outras músicas como Rosa de Saron Intro Sacrifício perfeito Mentiras da agulha Latas retorcidas Sangria Diante da Cruz Amor perdido Noite fria Recomeçar Sendo assim Esse CD colocava o Rosa de Saron De vez No cenário Da música católica E além disso Beliscava aí Sabe Alguns prêmios Algumas premiações Por aí Pelo Brasil Então o Rosa Beliscava um prêmio Então é isso Eu espero que você Na sua casa Tenha gostado Desse vídeo Explicando né Mais sobre O primeiro CD Do Rosa de Saron Onde Terão mais vídeos né Falando dos outros CDs Do Rosa Pode aguardar Se você gostou desse vídeo Dá aquele like Bacaninha Para o canal Onde você vai ajudar A divulgar bastante Esse vídeo Também você pode Se inscrever E comentar Aqui embaixo Claro É super útil Você comentar Aqui nos vídeos Deixando a sua opinião Se tá bom Se tá ruim E o que precisa melhorar Dá uma sugestão Também de vídeo Que a gente vai adorar Também receber A sua sugestão Tem o nosso e-mail Também na descrição Do vídeo Tem as minhas redes sociais Tem as redes sociais Da Vibe Rosariana Tudo aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Lembrando que Vídeo novo É todo sábado Meio dia Então se você conhece Algum rosariano E quer levar a ele O canal Vibe Rosariana A gente gostaria muito Que você divulgasse Este canal Então é isso Muito rock Véi poesia Na sua vida E lembre-se Mais do que sempre Que nós Ainda estamos Juntos Aqui